Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPL e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A ministra de Estado para a Área Social de Angola defendeu a necessidade de uma aposta da cooperação na CPLP. O objetivo é baixar a taxa de desemprego juvenil na comunidade. Carolina Serqueira referiu que a questão do desemprego atinge um número elevado no seu da comunidade, sendo os jovens os mais atingidos e os mais marginalizados. Segundo a ministra de Estado para a Área Social, o desemprego juvenil atinge em cada um dos quatro jovens com idades entre os 15 e 24 anos, pelo menos um. Lamentavelmente, nos nossos países, o desemprego atinge normalmente valores acima do permissível, sendo os jovens os mais atingidos e os mais marginalizados. Estes dados apontam para a necessidade de criação de emprego nos nossos países e, para isso, é preciso investir mais no setor produtivo e na geração de riqueza e a banca deve cumprir o seu papel de financiamento da atividade empresarial dirigida à juventude. A cooperação entre os nossos países poderá ajudar-nos a fomentar a atividade agrícola e industrial, garantindo ao mesmo tempo o fomento da atividade empresarial privada como maior geradora de emprego estável. Para muitos destes jovens, a opção é o refúgio em atividades marginais e até, muitas vezes, na criminalidade. Outra opção que vai sendo cada vez mais comum entre os jovens é a imigração, com todas as consequências negativas que daí advenham. Tendo em conta esta realidade que nos atinge, gostaria de reforçar aqui a necessidade de uma mais séria aposta na cooperação no seio da Cplp com o investimento nos países com maior taxa de desemprego juvenil, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Santo Meio Príncipe. Já o representante do secretário executivo da Cplp, Manuel Lapão, considerou necessária a promoção da educação e formação. Em primeiro lugar, é necessária a urgente promoção da educação e da formação voltados para o mundo em profunda transformação. Precisamos de preparar os jovens para um mercado de trabalho que já é e será ainda mais profundamente distinto daquele que conhecemos. Além disso, tem igual urgência a promoção do emprego jovem e a abertura de oportunidades de trabalho nos quais os jovens possam exercitar e desenvolver as novas habilidades adquiridas e que, talvez, nem sequer consigamos imaginá-las. Somente a decisão política a nível nacional e coletiva de investir na educação e no trabalho dos jovens poderá evitar a criação de uma geração de excluídos e a perpetuação das desigualdades sociais e económicas. No contexto mais específico da nossa comunidade, entendemos também ser incontornável atender aos anseios de intercâmbio e mobilidade da juventude. O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal destacou a dinâmica positiva do mercado de trabalho. O governante considerou que não há sinais de inversão da tendência e de criação de emprego. O número de desempregados em Portugal baixou em junho. O registro desceu para menos de 300 mil pessoas sem emprego inscritas. O governo realçou a dinâmica do mercado de trabalho que não mostra sinais de que a tendência se inverta. Estamos a falar de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Informação Profissional. Normalmente nós estamos mais habituados a comentar os dados do Instituto Nacional de Estatística. Conforme nós demonstramos há pouco tempo, tem vindo a convergir o número de desempregados. Acontece que neste mês em particular os dados do IFP são relevantes porque correspondem de facto a baixar mais uma fronteira, ou passar mais uma fronteira que é dos 300 mil inscritos. Já tínhamos passado a dos 500, a dos 400, agora a dos 300 e esta tem particular significado porque, por exemplo, no continente, olhando-se para o continente ou para algumas regiões do continente, nunca houve tão poucos desempregados inscritos. No conjunto do país desde há 27 anos, se houve erro. Isto significa de facto que continuamos com uma dinâmica positiva no mercado de trabalho. É certo que continuam existir pessoas desempregadas, esse é um problema. E à medida que diminui o número de desempregados, também sabemos que aqueles que permanecem inscritos são aqueles que têm mais dificuldade de regresso ao mercado de trabalho e que exigem maior atenção das políticas públicas. E por isso, também nunca houve tanta gente envolvida, em termos percentuais, naturalmente, em políticas relativas de emprego, em formação profissional. Em conferência sobre os 45 anos do salário mínimo nacional em Lisboa, o governante considerou que a dinâmica continua muito forte e explicou as razões. Do ponto de vista da criação do emprego, olhando para os lados da segurança social, a dinâmica permanece muito forte. Isto significa que não só estamos a ter o contributo de imigração e imigração, como estamos também a ter o contributo de pessoas que abandonam a situação de inativos para entrar no mercado de trabalho. Sob o salário mínimo nacional, António Vieira da Silva esclareceu que o objetivo é aumentá-lo. A experiência mostra-nos que nós podemos continuar com cautela, com ponderação, mas também com ambição a ter uma política de elevação do salário mínimo que vá de encontro a estes dois grandes objetivos de melhorar o bem-estar e diminuir as desigualdades, sempre, sem pôr em causa, naturalmente, os fundamentos da economia portuguesa. O número de trabalhadores a receber o salário mínimo nacional era, em abril, de quase 756 mil, de acordo com declarações de remunerações à segurança social, representando uma descida de 1,6% face ao período homólogo. Em Portugal, um avião de combate a incêndio sofreu um acidente quando fazia uma manobra de recolha de água na barragem do Belice. Segundo a proteção civil, o piloto saiu ileso. Foram acionados os meios de socorro que reconheceram o local para identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso. Segundo o comunicado da proteção civil, registraram-se apenas danos materiais. A aeronave encontrava-se estacionada na base área número 11, no distrito de Beza. De seguida, diriziu-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Caxopo, conselho de Tavira. Segundo o comando CDOs de Faro, a aeronave ficou imobilizada na margem da barragem por causa de uma avaria no momento em que recolhia água. O incêndio deflagrou com intensidade e o seu combate foi dificultado pelos acessos à zona de Mato e Pinhal. Homens armados roubaram 40 milhões de ouro, metais no aeroporto de São Paulo, Brasil. Homens armados roubaram 40 milhões de dólares em ouro e outros metais preciosos na passada quinta-feira. O roubo aconteceu no terminal de cargas no aeroporto de São Paulo, o mais movimentado na América do Sul. Segundo a polícia, quatro suspeitos chegaram ao aeroporto numa viatura preta, usando uma farda, e fizeram dois reféns. De seguida, os quatro suspeitos deixaram o veículo e enfrentaram vários trabalhadores que se encontravam no aeroporto. De acordo com o relatório policial, os ladrões saíram com cerca de 750 quilos de ouro e outros metais preciosos. Com eles, levaram também os dois reféns. Uma porta-voz do aeroporto disse que ninguém ficou ferido durante o ataque, mas excusou-se a fazer qualquer comentário quanto aos reféns. O ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Ernesto Arauzo, disse que a aliança com a China é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Ernesto Arauzo, em declarações aos jornalistas, disse que a intenção do Brasil é tornar-se cada vez mais um país com capacidade tecnológica e industrial avançada. Para isso, considera que a aliança com a China é essencial. O conselheiro do Estado da China visitou o Brasil no âmbito da cimeira dos ministros dos negócios estrangeiros dos países do Grupo BRICS. Na passada quinta-feira, o conselheiro esteve em Brasília para participar no terceiro encontro do Diálogo Estratégico Global Brasil e China. Desde 2009, que a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral atingiu no ano passado cerca de 99 mil milhões de dólares, segundo dados oficiais. No entanto, a eleição de Zair Bolsonaro provocou a apreensão em Pequim durante a campanha eleitoral com aproximação a Taiwan e críticas à China. Depois de eleito, Bolsonaro realçou a intenção de continuar a negociar com todos os parceiros. Desde que assumiu o cargo, o presidente deixou de criticar a China. Este grupo BRICS é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O governo português disse que o programa Revive, destinado à requalificação de patrimônio público para fins turísticos, encontra-se em velocidade cruzeiro. Indicou que os projetos já adjudicados representam um investimento superior a 54 milhões de euros. O ministro falava no lançamento da segunda edição do programa Revive, que decorreu em Lisboa. Nesta segunda edição, este programa vai integrar mais de 15 imóveis públicos a recuperar. Juntam-se assim aos 33 anunciados em 2016, sendo que um está já reabilitado e aberto ao público. Estes imóveis são imóveis que estão abandonados há muitas décadas. São imóveis que não têm utilização, o estado de conservação não era conhecido, não sabíamos aquilo que são elementos patrimoniais a preservar numa reabilitação e aquilo que foram sendo acrescentes ao longo dos séculos que não têm valor patrimonial. Era preciso regularizar juridicamente a sua situação de registral e outra. E, portanto, cada um destes imóveis teve que ter um trabalho muito aturado de estudo, de levantamento e de trabalho, envolvendo muitas entidades da administração pública. E, portanto, eu julgo que a capacidade que temos tido de colocar o programa Revive em velocidade de cruzeiro, periodicamente irmos lançando concursos, recebendo propostas, apreciendo propostas, celebrando contratos, é um trabalho notável e estamos muito satisfeitos com o ritmo de execução. Aquilo que pretendemos é verdadeiramente que estes imóveis, testemunhos do nosso passado, possam conhecer uma nova utilização e ser colocados à função dos portugueses e daqueles que nos visitam, independentemente do modelo de ocupação que possam ter. Neste momento, aquilo que lhe posso dizer é que, relativamente aos 17, aos projetos que já estão adjudicados, o investimento total que está previsto é de cerca de 54 milhões e meio de euros. Portanto, são investimentos significativos. À medida que formos recebendo novas propostas e adjudicando novos contratos, vamos ver qual é o investimento que cada um deles envolve. Lançado em 2016, o Revive é um programa conjunto dos Ministérios da Economia, Cultura e Finanças. O programa visa promover a recuperação e a requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso para fins turísticos. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou um decreto-lei que obrigue a que a lista de beneficiários de subvenções mensais vitalícias seja pública e de disponibilização obrigatória. A lista de beneficiários de subvenções mensais vitalícias sempre foi uma questão sensível. O Conselho de Ministros decidiu criar um enquadramento legal para que seja pública e de disponibilização obrigatória e não discricionária. Foi hoje aprovado o decreto-lei que define os termos da divulgação da lista dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias. A publicação desta lista foi assegurada por este governo em 2016, tendo sido suspensa depois da aprovação do RGPD e será agora garantida a sua publicação. Em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra sublinhou que não se trata de nenhum recuo em matéria de transparência. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que foi este governo que decidiu passar a tornar a lista pública e isso acontece desde agosto de 2016. Com a aprovação do RGPD surgiram dúvidas sobre se a lista podia continuar a estar publicamente disponível. Como na Assembleia da República havia um conjunto de diplomas a serem discutidos em matéria de transparência, considerou-se que seria essa a sede em que o problema podia ser resolvido e clarificado. Não tendo isso acontecido, o governo quer manter a decisão que tomou em 2016, não quer fazer nenhum recuo em matéria de transparência quanto a esta lista e, portanto, aprovou hoje um diploma que garante o essencial, que a lista continuará pública, fim do processo legislativo. O governo aprovou também o lançamento de um concurso público internacional para o novo terminal Vasta Gama, no Porto de Sines, num investimento de 642 milhões de euros. Este é um momento importante para o sistema portuário nacional e para a economia nacional. Foi aprovado as bases da concessão e autorizado o lançamento do concurso público internacional para a atribuição da concessão do novo terminal de contentores, o terminal Vasta Gama em Sines. É um investimento que prevê um aumento da capacidade de Sines para movimentar mais de 3 milhões de teus. É também um investimento que envolve não só a construção de um cais que vai permitir a atracação simultânea de 3 navios, dos 3 navios maiores do mundo, de contentores, mas também vai ter equipamentos e todas as funcionalidades que permitirão colocar esse terminal nas rotas internacionais. A governante salientou que este investimento no Porto de Sines terá um financiamento 100% privado e que a totalidade do risco será também assumida pelo futuro concessionário. O presidente da República Portuguesa fez uma visita ao resimento de artilharia antiaérea nº 1 em Calus, Sintra. Marcelo Rebelo de Sousa referiu ser a primeira vez que um chefe de Estado visita esta unidade. Acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o presidente da República visitou as instalações do quartel anexo ao Palácio Nacional de Calus. Durante a visita, assistiu a um briefing fechado à comunicação social. O chefe de Estado explicou que ao longo do seu mandato tem visitado unidades dos vários ramos das Forças Armadas e das várias armas do Exército. Marcelo disse que este resimento tem como objetivo não só garantir a formação, como apoiar as populações. O presidente da República referiu ter sido a primeira vez que um chefe de Estado visita esta unidade. O Ministério da Cultura de Portugal anunciou no Museu de Arte Popular em Lisboa a Estratégia Nacional para o Saber Fazer Português. Esta estratégia define e implementa medidas para salvaguardar os conhecimentos e técnicas artesanais portuguesas. A Sistaria é, entre outras, uma das técnicas artesanais em vias de extinção. O conhecimento, normalmente passado de mestre para aprendiz, oralmente, tem tendência a perder-se no tempo. Numa altura em que se está de novo a valorizar a arte popular e o que é português, o Governo lança a Estratégia Nacional para o Saber Fazer, que pretende salvaguardar este legado em risco. É um programa que tem, fundamentalmente, quatro pilares. O primeiro pilar muito importante, que se quiserem, do conhecimento e da preservação, é preciso conhecê-los, saber onde é que estão, ter a dimensão, caracterizar. Portanto, este pilar é muito importante. E sobre esse conhecimento e investigar. Há um segundo pilar, educação. É muito importante o que estamos aqui a fazer nestes 15 dias, que é, precisamente, trazer os mais novos, e às vezes os menos novos, para quererem aprender o Saber Fazer Português, nas suas diferentes manifestações. Terceira, capacitação. A dimensão capacitação é muito importante para garantir que as unidades que existem, que hoje em dia estão a produzir e que têm este Saber Fazer Português, têm condições para se manter e para conseguir chegar ao mercado e continuar a trabalhar. Finalmente, o último eixo, o eixo, digamos assim, da promoção. E no eixo da promoção há duas dimensões muito, muito importantes. Por um lado, o cruzamento com o turismo. Uma das medidas do programa vai ser, precisamente, construir rotas turísticas do Saber Fazer Português. Mas, depois, em cima dessas medidas, é importante colocar aquilo que lhe dá futuro. E o que dá futuro é haver mais pessoas que sabem trabalhar, haver mais pessoas que sabem aquela arte, que querem fazer dessa arte a sua vida. Para a ministra, não há melhor sítio para a sede deste Programa Nacional do que o Museu de Arte Popular, que deve ser uma montra viva de artes e ofícios. O espaço encontra-se encerrado neste momento, mas o governo tem planos para a sua reabertura no segundo semestre de 2020. O Partido PAN de Portugal mostrou-se disponível para dialogar com o partido que vencer as eleições legislativas. O objetivo é viabilizar um futuro governo, seja o Partido Socialista, seja outros partidos. Eu diria que, para já, é precoce estarmos a falar nesses cenários, porque ainda não há resultados das eleições. O que lhe posso dizer é que o PAN, independentemente do partido que vencer as eleições e que estará no fundo mandatado para iniciar a elaboração ou a constituição de um governo, para o PAN o cenário é exatamente igual, seja um partido ou seja outro partido, seja um partido socialista, seja outro partido que vencer as eleições. E, portanto, a disponibilidade para o diálogo e para, no fundo, se proceder à elaboração de um caderno de encargos onde se tracem medidas que para nós são fundamentais, que são importantes, seja do nosso lado ou a não concretização de propostas inscritas no programa eleitoral do partido vencedor, portanto, nós estamos disponíveis para fazer esse diálogo, seja com o que partido for. E, depois, em função dos resultados e em função daquilo que possam ser negociações, poderemos ou não fazer aceitar a viabilização de um governo. Agora, dizer desde já que o PAN não será nunca um mero apontamento ou um penacho numa solução governativa em que sustenta um governo. O ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, disse que é irresponsável a notícia sobre as golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa Aldeias Seguras. No âmbito dos programas Aldeia Segura e Pessoa Segura, a Proteção Civil entregou 70 mil golas antifumo, que, segundo escreve hoje o Jornal de Notícias, foram, afinal, fabricadas com um material inflamável e sem tratamento anti-carbonização. O ministro da Administração Interna, que se encontrava em Mafra na cerimónia de entrega de novas viaturas à GNR, já veio dizer que não se trata de material de combate a incêndios nem de proteção individual, mas apenas de sensibilização de boas práticas. Não me vai pedir para falar das características da boina do militar da GNR. Não é uma questão de características. É absolutamente irresponsável de alarmista estar a desvalorizar um programa que é fundamental, não é material de combate a incêndio. É absolutamente alarmista e irresponsável estar a desvalorizar um programa que envolve 1.600 aldeias, autarcas por todo o país. Mas qual era o objetivo dessas golas? Essa parceria para que saiba quais são os abrigos, quais são os comportamentos de risco, é nisso que a comunicação social, de forma pedagógica, se devia comparar. O que as pessoas que receberam esse material inflamável devem fazer se estiverem rodeadas num fogo? O senhor jornalista tem aqui material que é inflamável, isto. Vamos ser responsáveis, vamos apelar, vamos ter um sentido de responsabilidade. A Autoridade da Proteção Civil dará todas as indicações, esclarecimentos daquilo que são matérias da sua competência. A empresa fornecedora do material afirmou que o mesmo não está preparado para combate aos incêndios, porque essa exigência não constava do caderno de encargos. O representante da Foxtrot Aventura, situado em Fafo, explicou que o kit se destinava a ações de merchandising, desconhecendo o uso que lhe foi dado pela entidade que o adquiriu. A Câmara Municipal de Sintra, que tem 12 aldeias nos programas Aldeias Seguras e Pessoas Seguras, já anunciou que vai recolher de imediato todos os kits entregues pela Proteção Civil às populações. O Governo e o Banco de Portugal assinaram um protocolo para a promoção das contas dos serviços mínimos bancários, especialmente nos serviços de atendimento da segurança social. O Governo e o Banco de Portugal assinaram um protocolo para a promoção das contas dos serviços mínimos bancários, especialmente nos serviços de atendimento da segurança social. Apenas 60 mil clientes bancários é que fazem uso dos serviços mínimos. Portanto, há um grande desconhecimento e, simultaneamente, uma grande preocupação com os custos de serviços bancários e há um grande volume de clientes que podiam usar este instrumento e não o usam por razões que têm a ver com a ignorância acerca desta possibilidade. Também temos consciência que, ao mesmo tempo, existe uma franja da população que não está integrada no sistema financeiro. São cerca de 6,5%. Costa afirmou que só 6% dos entrevistados pelo Banco de Portugal sobre o tema sabiam que existia uma conta de serviços mínimos. O ministro do Trabalho disse que a parceria responde a uma dimensão do interesse do cidadão e do interesse da segurança social. É, pois, um canal privilegiado, talvez único, para chegar a essas pessoas. É um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho exigente, que vai necessitar de muita persistência, principalmente porque, para além desse trabalho, para além desse, se quiserem, dessa contribuição do sistema de segurança social para os objetivos do Banco de melhorar a cobertura dos serviços mínimos bancários, há também uma outra dimensão, que é uma dimensão também de interesse do cidadão e de interesse do sistema de segurança social. Porquê? Porque nós temos ainda algumas centenas de milhares de beneficiários que recebem as suas prestações fora do sistema financeiro, por outras formas que não a transferência bancária. Agora, colocando a essas pessoas esta oportunidade muito mais fácil, será o nosso objetivo, que é um objetivo permanente de alargar a cobertura das transferências bancárias no pagamento das prestações. O protocolo de cooperação prevê também a realização de ações de formação promovidas pelo Banco de Portugal, junto dos trabalhadores que têm contato com o público do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, do Instituto da Segurança Social, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e do Instituto Nacional para a Reabilitação. O governo de Timor-Leste lança o Centro Média para a comemoração dos 20 anos do referendo e a entrada das Forças Armadas da Interfet em Timor-Leste. O Executivo Timorense lançou na sexta-feira, no Palácio do Governo, o Centro Média. Esta iniciativa visa relatar todas as atividades que vão ser realizadas durante a comemoração dos 20 anos do referendo e a entrada da Interfet em Timor-Leste. Este órgão pretende também ajudar os meios de comunicação social nacional e internacional a publicarem todos os eventos relacionados com a comemoração. Assim, o secretário de Estado para a Comunicação Social, Merício Acara, pediu aos órgãos de comunicação, quer do Estado, quer do privado, para que assegurem a cobertura das atividades relacionadas a estes dois eventos. Para assinalar estes dois eventos históricos, esta prevista a realização de várias atividades, como a feira de produtos locais, lançamento de filmes e exposição de fotografias. Além disso, serão efetuadas várias visitas a lugares históricos e terão ainda lugar concertos musicais, poesias e danças tradicionais. Também no dia 30 de agosto terá lugar a conclusão da ratificação do Tratado Permanente de Fronteiras Marítimas entre Austrália e Timor-Leste. A comissão organizadora deste evento é liderada pelo ex-presidente da República, Xanana Guzmão. Segundo a Azenda, participarão nestes dois eventos históricos delegações de vários países. O músico português Dino de Santiago disse que a escravatura mental afeta hoje qualquer pessoa de qualquer classe social. O músico falava depois do concerto no Festival Músicas do Mundo em Cinas. O músico, nascido no Algarve e com acedência caboverdiana, referiu-se ao conceito de escravatura mental para apelar às pessoas que pensassem no presente e deixassem no futuro. O que é o novo tipo de escravatura que vivemos nos dias de hoje, todos nós. E hoje em dia já não há... é o único tipo de escravatura que não traz etnias, não traz cores, não traz raças, não traz nada. Qualquer pessoa de qualquer classe social pode ser uma escrava mental e é o meu apelo a esse grito de Ipiranga de sairmos desse alter ego que nos domina. Eu sinto que tem muito a ver com as políticas de cada país, tem a ver com as religiões que ainda continuam com esse peso nas pessoas, tem a ver com os medos, tem a ver com as pessoas não procurarem o autoconhecimento, tem a ver com as pessoas ainda viverem muitos sonhos dos seus pais, quer que sejas médico, quer que sejas arquiteto. Ainda continuamos nessa ignorância que não nos permite realmente... Imagina eu decidir ser músico e continuo a ser um louco nos dias de hoje. Eu acho que temos que mudar isso. No final do concerto, Dino juntou o seu público cantando no meio da Comunidade Cabo Verdeana de Sinas. Há tantas novas migrações que ainda é uma realidade que nós ainda temos que beber, visitar, sentir, mas Portugal é um dos países que melhor recebe as pessoas, desde sempre. O cantor aluzia Portugal como um dos países que melhor recebe as pessoas. Apesar disso, aponta algumas fragilidades, tal como noutros estados. Nós mesmo em casa temos problemas com a nossa família. Agora imaginam o Estado soberano a ter que lidar com outras famílias e receber filhos adotados. Não é fácil. Eu então respeito muito a dinâmica e acho que se eu for meter na balança, Portugal é um dos países que melhor sabe receber e realmente aculturar as pessoas. Não é tipo, ok, trouxemos para o nosso país e agora vocês vão focar neste buraquinho e neste buraquinho e neste buraquinho e nós vivemos aqui. Não, em Portugal realmente as pessoas fundem-se para o bom e para o mau, mas felizmente procuram fundir-se. Se vos escreveu, nunca escreveu. Se vos esqueceu, nunca esqueceu. Até um dia aqui vou voltar. O MCI é para o brasileiro Rico Sapienza que atua no festival Músicas do Mundo em Sines, promete continuar a resistir para ver uma mudança no seu país, o Brasil. Em entrevista à Lusa, o rapper brasileiro disse que vai continuar a resistir, acreditando que as coisas possam mudar. No entanto, acredita que grande parte do povo brasileiro desconhece a escolha que fez. Reforça que é preciso tempo para as pessoas entenderem o que escolheram, o caminho porque optaram seguir. Hoje, tudo que a gente compõe, tudo que a gente faz é pensando no mundo, porque de certa forma a gente está conectado com o que está acontecendo no mundo, assim, no entretenimento, na música, na arte, no social, na política. Então, entendo sim que hoje vivemos um momento que não só o rap, como a arte tem tido uma perspectiva mais global mesmo. Na noite do concerto, Rico Sapienza subiu ao palco e cantou vários temas do seu primeiro álbum, Galanga Livre, de 2017. A situação que, para quem trabalha com arte, principalmente, se torna uma situação adversa. Aí, no meu caso, preto e tem origem da periferia. Tem uma série de outras questões que me deixam em desvantagem nessa situação que está acontecendo. Mas, em contrapartida, infelizmente, sempre foi uma praxe que a gente teve que fazer. Sempre teve que ser melhor, sempre tivemos que fazer duas, três vezes mais, sempre tivemos que resistir muito. Então, a gente vai continuar resistindo, continuar fazendo o que a gente gosta de fazer e acreditando que as coisas possam mudar. Eu acredito que, infelizmente, vai ter que ter um pouco de paciência para acontecer essa mudança. Tudo isso que está acontecendo, aconteceu de uma forma democrática, por mais que se usaram de várias vias questionáveis, mas foi de uma forma democrática. E parte do povo brasileiro desconhece a escolha que fizeram. Então, acho que é uma situação para as pessoas entenderem o que elas escolheram. o caminho que elas optaram seguir. Aí, o caminho é esse que a gente está vendo em poucos dias de... em pouco tempo de 2019, né? Já se aconteceu muita coisa. Mas a gente está trabalhando também para mudar essa perspectiva e construir um lugar melhor. Vamos, 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 sem corpo, mole, 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 do mundo corre, 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 a coisa está preta, preta, se eu te vá na guia, a coisa está preta, a coisa está boa, pode acreditar. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPL e Pena GMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto